Música Você já dançou essa música que você acabou de ouvir do New Kids Odd Block? Tocou muito nos anos 80 e agitava a galera. Já algumas músicas lentas que o grupo cantava eram lindas. Para matar a saudade, relembraremos neste vídeo um pouco da história do grupo e algumas das suas músicas e saberão como eles estão nos dias de hoje. Bora lá para o vídeo! Eu sou o Luiz Pedro e se você quer recordar os anos 70, 80 e 90, aqui é o melhor lugar. No nosso canal você vai encontrar diversos vídeos de músicas a fotonovelas. Tudo feito com muito carinho para você. Junte-se a nós que somos milhares de pessoas saudosistas e se inscreva agora em nosso canal que é de graça e clique no sininho para receber as atualizações. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe ele e ajude nosso canal a crescer. New Kids Odd Block é uma banda formada em Boston, nos Estados Unidos, no ano de 1986. Ela era composta originalmente por Jordan, Jonathan, Joy, Donnie e Danny. Permaneceram juntos até 1994, quando se separaram. Donnie foi o fundador do grupo, vindo depois do seu irmão Mark e os amigos da classe, Jordan e Jonathan. Mark ficou pouco tempo no grupo, dando lugar para Joy. Dominaram a música pop no final dos anos 80 e início dos anos 90. O primeiro grande sucesso foi Please Don't Go, presente no segundo álbum de 1988. O primeiro grande sucesso foi Please Don't Go, girl, you would ruin my whole world. Tell me you'll stay, never ever go away. I love you I love you I guess I Always will Girl You're my best friend Girl You're my love with me I just want you to know That I will always love you Nesta época, tiveram muitas músicas cantadas pelo mundo todo, como essas que vocês vão estar ouvindo a partir de agora. I'll be loving you forever Just as long as you want me to be I'll be loving you forever All this love's for you and me Yeah I'll be loving you I'll be loving you Loving you The thing to do Yeah It is forever I'll be loving you I'll be loving you Loving you Remember when we said, girl, please don't go And how I'd be loving you And how I'd be loving you For ever For ever A touch of our hanging tough As long as you've got the right stuff As long as you've got the right stuff Didn't we go? Didn't we go? Didn't we go? Ooh Ah Well, I guess it's a brand new day Oh, I guess it's a brand new day After all Every time we hear the girlfriend call See the girls with the girls in the hair The buttons and the pins and the loud fan-fair Tonight 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 Oh, oh She's like a girl Oh, oh Oh, oh Oh, oh She's like a girl Oh, oh Oh, oh When I look through the pages I look back to seeing You know I'm beautiful Oh, oh Still your pretty face Is the prettiest I've seen Oh, oh Oh, oh Oh, oh Trust me now I only wanna be with you Like this Oh, oh 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 Checklich H Internal Time 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 Work Dream Time 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 Baby, 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 baby Yeah Everybody's talking about Some time Don't run Don't run Don't run If you go away Yeah You're taking my heart with you If you go away Yeah You'll be breaking my heart in two If you only stay there I promise you the world So please don't ever go away This one's for the children The children of the world This one's for the children May God keep them in his throne In 1990, lançaram a primeira música em studio Que se tornou o maior sucesso do grupo Que foi a música Step by Step Step by Step Oh baby Gonna get to you girl Step by Step Oh baby Really want you to do my world Step and girl Can't you see I've got to have you all just for me Step and girl Yes it's true No one else will ever do Step by Step Oh baby You're always on my mind Após de fazerem mais de 200 shows por ano Resolveram dar um tempo E voltaram em 1994 Com o álbum Face de Music Mas o grupo já não era o mesmo Com os shows vazios e poucas vendas O grupo foi se separando aos poucos No ano de 2008 Retornaram com o grupo Após serem eleitos O maior grupo de garotos da história Superando inclusive grupos como Menudo E ainda continuam na ativa Vamos agora ver como eles estão nos dias de hoje E qual a idade de cada um 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 Qual das músicas do New Kids on the Block Você mais gostava Você acha que eles foram melhores Que o Menudo Deixe a sua opinião aí nos comentários E antes de sair Compartilhe esse nosso vídeo E deixe seu like ou dislike E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau